E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile, rapaziada. Vocês viram no último vídeo que vocês arregaçaram o like, né, mano? Eu falei pra vocês bater uma meta de 500. Mano, vocês estão passando, estão vendo que vocês estão passando muito fácil dos 500 likes. Vamos fazer então agora 700 likes? Pode ser? Então, mano, quero ver você bater 700 likes, beleza? Estamos aqui na nossa conta do lixo ao luxo. Olha só como é que está a nossa continha. Ah, Negrete, tem que evoluir. É, a gente vai evoluir eles agora. Eu dei uma evoluidinha básica no Messi, um pouquinho no Mbappé e também... Como é que é o nome desse maluco aqui, cara? Sempre esqueço. Vandervart. Então eu evoluí pouquíssimo eles aqui. O que eu vou fazer agora? Vou evoluir meu time total aqui no eFootball 2023 Mobile e a gente vai pro online e tentar subir pra primeira divisão, né? Se você estiver gostando dessa série, galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Então bora lá evoluir o nosso time, beleza? Bora lá. Então beleza, galera. Esse daqui é o nosso time. Olha só como é que ele ficou. Só troquei o Messi de posição ali, né? Coloquei o Ben Eder ali na frente agora. E mano, olha só. O Messi ficou com 98. Não sei se eu evoluí ele certo, mas é o que deu pra chegar. Se não me engano, eu acho que ele ia chegar a 100. Mas beleza. E olha só agora, galera. Eu tô fazendo aqui que a gente tem um olheiro, né? E a gente pode vir aqui no contrato selecionado, certo? E olha só quem que eu tô louco pra poder pegar, cara. Tô com aqui 3 estrelas. Eu tô louco pra pegar aqui o Germancano, cara. Cara, será que ele é brabo demais? Vamos dar uma olhadinha na vicha dele aqui, ó. Só pra gente dar uma olhada. É, ó. Vamos ver como é que ele é. Finalização 89, cara. Dá pra evoluir ele, cara. Resistência aqui. Cara, eu vou pegar o Germancano. Então ele vai ser aqui o nosso primeiro contratado brasileiro no nosso time, tá? Então eu vou pegar o Cano aqui. Vamos ver então, galera. Seja bem-vindo o Germancano pro nosso time, meu parça. Tá aí. Monstro demais. Demais, demais. Beleza. Ih, rapaziada, olha só. O Germancano não tem como evoluir ele. Que doideira, mano. Caramba, achei que ia ficar felizazço aqui. Mas vamos ver como é que ele fica colocando ele no nosso time. Só pra gente ver se caso a gente precisar dele. Ele chega a 90. Então tá aí. Vamos ver as funções aqui, os detalhes, né? Vamos ver como é que ele fica aqui. 89. É. 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 Beleza. Eu, obviamente, vou deixar ele pro segundo tempo, né? Pra gente, caso precise dele. Mas esse daqui é o nosso time, galera. Então veio aqui o Germancano. Top demais. Agora bora lá pro online fazer duas partidinhas. Tentar subir aqui. E agora, daqui pra frente, o negócio fica louco, hein, rapaziada? Então estamos aqui, então, na oitava divisão. Precisamos aqui de quantos pontos? Pra gente subir 4 pontos. É isso mesmo? Acho que é 4 pontos, né, galera? 4 pontos pra gente poder subir. Então é duas vitórias e a gente já consegue ou uma vitória ou um empate. Beleza? Então bora lá, rapaziada. Primeiro joguinho aqui no online. Vamos lá. Espero que a gente consiga ganhar. Encontrado o primeiro adversário. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ser aqui. Lembrando, olha só, PSG. E ele tá com um time bem mais forte do que o meu ali, pelo que eu vi, né? Vamos ver como é que tá o time dele aqui, meus queridos. E olha só. Eita, ele tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar. Mano, que time maço. Caralho, cozão. Paz do céu. E vamos ver como é que tá o nosso time aqui, né, rapaziada? Vamos ver se o nosso time aqui tá meio cansado ou não. É, o time dele é bom. Dá pra jogar. Vamos ver aqui. Vixe, meu Deus do céu. Rapaz, eu tô lascado, meu parço. Caralho! Bora pro jogo. Bora pro game. Então bora lá, meus amigos. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Que eu tô louco pra ganhar essa partida, hein? Vamos que vamos. Aqui embaixo. Já. Hum. Boa. Correu, correu, correu. Correu. Uh. Vai. Hum. Passou. Fica lá em cima. Agora, hein? Tô aqui e passa. Tô aqui e passa. Tô aqui e passa. Hum. Cruzou. Tira. Hum. Pode deixar. O moleque joga bem, hein? Vai embaixo. Isso. Vamos. Ah, caramba. Golaço. Hum. Boa, goleiro. Ah, mano. Não consigo sair daqui de trás, mano. Agora. Lá embaixo. Bolaço. Vamos, Mbappé. Vamos. Pera, mano. Não consigo dar um chute aqui, meu parça. Maluco. 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 O moleque joga bem. Eu não consigo sair de trás, meu parceiro. Não consigo sair de trás. Moleque joga bem, meu parça. Toca. Vambora. Vamos. Vamos. Vai. Toca. Ah, mano. Nossa, vacilei, mano. Era pra ter chutado forte, mano. Caramba, mano. Vacilei. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. O moleque joga muito bem, mano. Joga bem demais. Pode ver aqui, ó. Olha, o moleque deu dois chutes. Não dei nenhum chute, mano. Caraca, moleque. Caramba. Boa. Ah. Não, não. Tomei. 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 Nossa, mano. Não pode falhar, mano. Não pode falhar. Caraca, o moleque joga. O moleque tá me amassando, meu parça. É verdade. Hum. Tira, tira, tira. Nossa, eu jurava que era gol. Jurava que era gol. Cara, eu tô pensando em colocar o cano. Vambora, vambora. Ah, vai, Bender. Vai, Bender. Caramba, mano. Era pra você. Mano, era pra você, Bender. Era pra você ter feito. Não pode errar esses gols, não, meu parça. Vou colocar o cano, rapaziada. Vai, vai. Agora. Agora. Vamos. Vambapê. Ai. Vai. Caramba, ninguém chegou, meu parça. Caramba, tá descendo ali pela esquerda. Boa. Meu Deus. Deu certo. Deu certo. Toca lá. Isso. Passa, cano. Passa. Uh. Ai. Vai. 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 É nossa. Tira. Vai, goleiro. Ainda bem que saiu, mano. Achei que era dos caras também. Bom, galera. Já ganhamos a primeira aí. Difícil, mano. O moleque joga bem pra caramba, mano. Você tá maluco. Bom, primeira vitória aí, galera. Falta mais um empate. Depois. Mano, você é louco. Difícil demais, mano. O moleque jogou bem, mano. O moleque jogou bem pra caramba. Mereceu mais do que nós. Então, galera. Mais um adversário encontrado. Vamos ver quem que é esse moreno aqui. E é brasileiro. O time dele, basicamente, é bem parecido com o meu. E vamos lá, galera. Mano, deixa eu ver aqui como é que tá o time dele. Dependendo de como tiver. Mano, vou começar com o Cano. Caraca, o time dele tá... Tá... Tá meia boca. Vou começar com o Cano aqui, galera. Só pra gente... Não, só pro Cano falar. Quero estrear nessa bagaça, tá ligado? Então, vamos... Ah, deixa eu ver como é que ele tá também, né? É. Deixa eu ver como é que tá aqui o Ben Header. É. É. Dá pra ir assim, beleza? Vamos lá. Estreia do Cano agora no time titular. No E-Football 2023. Mobile do lixo ao luxo. Vamos lá. Vamos bagaçar agora. Espero que o Cano faça um ou dois gols pra gente arregaçar com essa galerinha no online, tá ligado? Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá. Um empatezinho aqui a gente já consegue já subir. Mas vamos em busca da vitória, né? Passou. Passou. Vem da bola. Nossa, só fazer, garoto. Caramba! Que tiradinha do goleiro, mano. Medalha, Leandro Messi, pra cobrança. Só fazer, garoto. Só fazer, garoto. Impedido. Tá impedido, não? Ixi. Achei que tava impedido. Vai pro Cano. Lá embaixo, sozinho. Vai. Ah! Caramba, achei que tava sozinho aqui na área, mano. Agora. Agora! Vai! Vamos! Ah, mano! Tá passando lá embaixo. Aqui, ó. Agora! Golaço! Nossa! Que golaço, mano! Mano, o passe do Messi foi sensacional, mano. Que passe maravilhoso. Mano, tá dando um lag. Meu parço, não sei se é minha internet. Sei lá o que que é, mano. Mano, olha o passe do Messi, mano. Olha isso. Passão. Vai, vai, vai. Só fazer Cano. Faz Cano. Cano! Tá, mano. É dele. É dele. É dele. Mano, tá um lag, meu parço. Tá um lag lazarento aqui, velho. Nossa, nossa. Uh! Vamos embora, vamos embora. Vamos Cano. Vamos Cano. Faz Cano. Eita. Faz Cano. Eita. Faz Cano. Toma. Sai da frente Sai da frente, caramba Agora, olha o cano Que jogo maluco, meu parça Bom, final do primeiro tempo, rapaziada, estamos jogando bem O cano aí, mano A única coisa que tem que melhorar é um pouquinho do passo Mas de resto, nossa, nós dominamos o jogo, galera Vamos pro segundo tempo, que se a gente continuar assim A gente tá na sétima divisão, hein É nosso Linda bola, menem Boa Agora, agora Aqui, ó, isso Nossa senhora, passão Vamos, vamos Bapê, vamos Bapê, vamos Vamos, cruza Ah, cano Stick tá indo pra área, cano Deu certo ainda Deu certo ainda Ah, mano, deu certo ainda Cara, ué, foi tiro de meta ainda Ah, foi escanteio isso aí, juiz Sacanagem Boa Só fazer, garoto Só fazer, garotinho Vambora Só fazer, aqui, ó Aqui, aqui, aqui embaixo Meu Deus, era só pra dar um toque Eu fui dar um fenomenal Pra quê, meu parça? Pra quê? Hum Boa Lá embaixo Vem da bola Ai, caramba, hein Bom, galera, vai terminar o jogo aí Final de jogo Jogamos muitíssimo bem Estamos na sétima divisão Esse daqui foi mais tranquilo que o outro Mas O importante foi a estreia Do 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 cano Tá esquecendo o nome dele aqui A gente fica aparecendo tensão na narração aí A gente esquece do negócio Bom, galera, subimos aqui de divisão Vamos pular restantes agora Estamos na sétima divisão Top demais Olha aí, ó Sétima divisão E devagarzinho a gente vai subindo Mano, o negócio legal agora É que a gente ganhou mais um jogador aqui Três estrelas Então, como vocês podem ver A gente tem aqui Mais um jogador Três estrelas Pra gente poder pegar E eu vou deixar aqui com vocês Beleza, galera? Vou deixar aqui com vocês Qual jogador a gente deve pegar Dá pra gente pegar aqui, ó Esse jogador aqui do Fluminense Dá pra gente pegar Que ele é três estrelas Dá pra gente Mano, não sei não Acho que eu vou pegar esse cara aqui Esse zagueiro do Botafogo Parece ser bem interessante Esse zagueiro do Botafogo aqui, tá? Ou também o Teranz, né? Que é um bom jogador também Do Atlético Paranaense Parece ser bem promissor Mas vou deixar com vocês Deixa aqui nos comentários Qual jogador a gente deve pegar Beleza? Mano, tô curtindo muito Três estrelas aqui pra vocês Tão curtindo pra caramba também Lembrando Vamos deixar aqui uma meta de likes Aqui, galera Sei lá, 700 likes 800 Vocês que mandam Arregaço o like aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou, galera Abraço Fui E aí E assim ficou pronto.